João, e a tua feijoada aqui, hein? Feijoada minha é tradicional. Tradicional todas as quartas e sábado. E a feijoada tradicional é aquela de cambuca ainda. E ela é servida com o maior carinho. Eu tenho uma cozinheira que faz 25 anos que trabalha comigo. E a gente procura agradar os clientes da melhor maneira possível. É feijoada surpresa, né? É feijoada surpresa. Você põe a colher na cambuca e vai ver o que tem lá dentro. Vai ver o que tem. Se faltar alguma coisinha, a gente repõe e não vai faltar nada, por certeza. Mas é deliciosa, né? É deliciosa. Feijoada mais marroca. Agora, você conhece bem a minha caipirinha, né, João? A sua caipirinha especial. É uma caipirinha de cachaça e vai um pouquinho de água dentro. Pouco açúcar. Pouco açúcar. E pouco gelo, né? Pouco gelo. É que eu cheguei à conclusão, sabe, João? Que o açúcar e o gelo fazem mal para a saúde. Eu tenho certeza. A água é melhor. 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 Obrigado.